As pessoas chegam na Umbanda por dois motivos. Por amor. O Pelador. Na segunda-feira, mais de 15 terreiros de Umbanda e Candomblé foram fechados, acredito você. A Polícia Civil investiga quem são os responsáveis por uma série de depredações a terreiros de Umbanda e Candomblé na região metropolitana. É muito comum aparecer no terreiro de Umbanda pessoas que lá fora, perante a sociedade, falam mal, mas procuram a Umbanda quando mais precisam de ajuda. E elas são ajudadas, todos são, sem exceções. A primeira entidade da história da Umbanda, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, deixou esse mandamento conosco. Acolheremos a todos, como Maria acolheu Cristo na cruz. Por isso, a base de toda doutrina umbandista é a caridade. Nas giras de Umbanda, pessoas vêm e vão, mas quem sente o chamado, fica. Seja bem-vindo a Umbanda, considerada por muitos como a maior religião brasileira, por reunir elementos da cultura indígena, africana e europeia. Essa religião nasceu em 1908 em meio a dois polos opostos, as macumbas cariocas e o espiritismo kardecista, que se consolidava no Brasil. A discriminação sofrida pelos umbandistas não é de hoje e está na própria raiz da religião, como atesta a história de Zélio Fernandino de Moraes, o primeiro médium de Umbanda. Durante uma sessão espírita, Zélio incorporou o caboclo das Sete Encruzilhadas e foi recriminado pelo dirigente da mesa por ser uma alma atrasada. Então, o caboclo anunciou que seria iniciada uma nova religião, em que todos seriam aceitos. No dia seguinte, uma fila se formou na casa de Zélio para participar da primeira gira de Umbanda. Zélio manifestava duas entidades, o caboclo das Sete Encruzilhadas e o preto velho Pai Antônio. E toda a fundação da Umbanda começou assim, com simplicidade e fé. Zélio fundou mais sete tendas de Umbanda, onde os elementos ritualísticos passaram a ser utilizados, como as ervas para banhos e defumações. A Umbanda continuou se expandindo pelo país e, com isso, muitas vertentes se formaram ao longo de 100 anos. A diversidade de cultos sempre foi o maior atributo da Umbanda e, ao mesmo tempo, o seu maior inimigo. Pois, por um lado, temos a liberdade de praticar a Umbanda da forma como faz sentido para nós. Por outro lado, aqueles que não praticam dentro da ética sujam o nome da Umbanda e todos os Umbandistas acabam pagando o preço desse mau uso. Meu nome é Alan Barbieri, sacerdote do Templo Escola Casa de Lei e o meu chamado na Umbanda sempre envolveu a busca pelo conhecimento. Me dediquei durante anos ao estudo da Umbanda e, durante minha jornada, vi muitas pessoas tendo a sua vida transformada pela Umbanda após receber esse chamado. Eu sou prova viva disso. É o estudo dos verdadeiros fundamentos, baseados na ética, no amor e na simplicidade, presentes desde a Umbanda de Zélio, que te dão liberdade espiritual. E essa liberdade é a chave para uma transformação positiva. Por isso, eu quero te convidar para este chamado, o chamado da Umbanda. Que bom. Configuração.